Oi gente, tudo bem? Que saudade! E hoje eu vim compartilhar com vocês uma grande alegria Eu recebi o meu primeiro salário do YouTube Então gente, e hoje eu vim compartilhar com vocês essa alegria E claro, ajudar aqueles que também tem dúvidas referentes a isso Então se você tem canal no YouTube Se você sonha com o dia que você vai receber o seu primeiro salário do YouTube Ou se você tem dinheiro pra receber Eu vim te ajudar como eu fui ajudada E quando eu compartilhar com vocês essa alegria Eu também vim ajudar pessoas que também querem um jeito super fácil Querem saber de um jeito fácil, super rápido E sem burocracia pra receber o primeiro pagamento do YouTube Da mesma forma como eu fui ajudada, eu vim ajudar você Que tem interesse em saber como você vai fazer pra receber o seu primeiro pagamento Sem problema nenhum, sem fila no banco Resolvendo assim tudo super rápido e prático E como eu fui ajudada, eu vou ajudar você também E antes de mais nada gente, eu deixei aqui no link na descrição O canal da minha amiga Roselaine Do canal Três Homens em Minha Vida Que foi quem me ajudou gente Ela sim me ajudou muito gente Sabe, me evitou de fila no banco Me evitou lá de problema no banco Você sabe que ir no banco é chato gente É muito chato ir no banco Fora o tempo que a gente leva Porque às vezes o chá de cadeira que a gente leva lá Porque é tanta gente Mas enfim Eu vim ensinar pra você um jeito super fácil e rápido De você receber o seu primeiro pagamento do YouTube Sem sair de casa Gente, isso é o melhor de tudo Sem sair de casa Acho que inicialmente eu fiquei um pouco preocupada Porque assim, eu tava precisando de um dinheirinho extra E eu não tenho Eu não tinha conta corrente Nem conta poupança Fazia muito tempo que eu não mexia mais com conta Com cartão Eu sempre usava do meu marido Sempre pra ele sacar o dinheiro A gente sempre usava o cartão dele E aconteceu que eu não tinha cartão Eu não tinha conta corrente Nem conta poupança E sim gente Pra você receber o seu primeiro pagamento do YouTube Você precisa ter uma conta corrente Ou uma conta poupança No seu nome Então não adianta usar da avó Do pai, da mãe Não adianta Tem que ser uma no nosso nome Então gente Eu tive essa dificuldade Eu fiquei um pouco preocupada Porque eu precisava do dinheiro Tinha dinheiro já acumulado pra mim receber Eu já tinha quase 200 dólares pra mim receber E eu não tinha uma conta corrente Pra mim receber esse dinheiro Gente E é muito chato Porque vocês sabem Que ir no banco É fila Aquela coisa toda É muito chato gente Isso quando você não fica pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Porque precisa de um código daqui O código dali Então a minha amiga gente Roselaine Ela me ajudou muito Muito, 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 muito Ela facilitou a minha vida Eu resolvi tudo dentro de casa Gente, foi muito rápido Por isso que às vezes A gente demora A gente demora muito Pra resolver algumas coisas Porque a gente não sabe Uma maneira fácil De resolver aquilo Gente, antes de eu falar Sobre a conta corrente Eu preciso falar pra vocês Quem tem direito A receber o primeiro pagamento Do YouTube A primeira coisa gente É você ter o seu canal Monetizado A partir do momento Que você conseguiu As suas 4 mil horas De exibição Mas no mínimo Mil inscritos Depois que seu canal For aprovado E você alcançar No mínimo 100 dólares Aí você tem o direito De você receber O seu primeiro pagamento Então antes de 100 dólares Mesmo que você seja monetizado Mesmo que seu canal Já tenha os anúncios Se você ainda não tiver 100 dólares Lá no Google AdSense Não vai ser liberado O seu pagamento Quando eu olhei Lá nas configurações Do meu Google AdSense Eu percebi gente Que eu tava já Com quase 200 dólares Então eu tava esperando Um pouquinho Pra dar uma acumuladinha Pra me pegar Um pouquinho mais de dinheiro Enfim Então logo depois Que você alcançou No mínimo 100 dólares Você precisa ter Uma conta corrente Tá aí o problema Pra muitos Não é problema Muitos tem Conta corrente Ativa Muitas pessoas tem Também conta poupança Mas no meu caso Eu não tinha gente Tem que ser no nosso nome Então o que você faz A Roselaine gente A minha amiga Ela me explicou De um jeito super fácil Muito rápido Que eu vou explicar pra você Aqui no link Na descrição Eu deixei aqui O nome do aplicativo Que eu usei Que se chama Superdigital Que é em parceria Com o Santander Então sim Você tem uma conta Você tem uma conta corrente Digital Então que lá Você vai poder receber O seu dinheiro do YouTube Efetuar alguns pagamentos Você vai poder fazer Pagar algumas contas Via boleto Então gente É muito legal Então assim Pra mim super compensou Porque fazia muito tempo Que eu não tinha o cartão No meu nome Fazia muito tempo Que eu usava o cartão Do meu marido Então pra mim Super compensou Então se você não tem Conta corrente Sua conta tá inativa Você não tem conta poupança Então gente E no link na descrição Tem o aplicativo Você entra lá Se cadastra É muito rápido Muito fácil Simples Você precisa só do seu RG Do seu CPF E tem alguns detalhes Que eles vão pedir Algumas coisas pessoais E você responde Mas gente É super confiável E eu aprovo E o próximo passo É você se cadastrar No banco rendimento É ele que vai fazer A transferência do dólar Para a sua conta Então ele vai transformar O dólar em real E vai mandar Para a sua conta Então se você Gente tem conta Não precisa Do super digital Você usa a sua conta mesmo Você se cadastra Lá no banco rendimento Ele vai pedir Alguns dados Lá pra você Algos pessoais Você vai lá Preenche Tudo direitinho Depois que eu criei A minha conta corrente E eu descobri O número da conta corrente E também Depois que eu me cadastrei No banco rendimento Eu vou precisar De dois códigos O código SWIFT Que é o mesmo Para todos E vai estar aqui também No link na descrição E o código IBAN Que você vai ter que descobrir Qual que é o seu Então eu também Vou colocar o link Aqui na descrição Você entra no link Digita seu CPF E o banco rendimento Vai te dar O seu código IBAN Lembrando gente Que você precisa Estar Que você precisa Estar cadastrado No banco rendimento Depois que você Conseguiu esses dois códigos Você vai entrar lá No seu navegador Você vai entrar lá No seu Google AdSense Vai entrar lá Na folha de pagamento E vai pedir para você Digitar lá os dados O seu nome O nome da sua conta O código IBAN O código SWIFT E é isso daí Aí você vai lá Atualizar Bonitinho Ele vai confirmar Logo depois De alguns dias Super rápido No meu caso Como eu fui numa sexta-feira Dizem que é até três dias Mas como eu fui na sexta-feira Quando eu fui na segunda-feira O banco rendimento Já entrou em contato comigo Via e-mail Não só o banco rendimento Também até super digital Eles mandaram mensagem Via e-mail Então o banco Eles são super atenciosos Eles te mandam mensagem Se tiver algum erro Se tiver algum problema Eles mandam mensagem Por exemplo O meu dinheiro Ele foi devolvido O banco O YouTube Pagou pro O Google AdSense Pagou pro banco rendimento E o banco rendimento Devolveu pro YouTube Aí depois Ele falou que tinha tido um problema Aí depois o YouTube Pagou de novo E deu tudo certo Então assim O legal é que eles Mandam Eles te respondem Eles te mandam mensagem Tudo via e-mail Então assim Não tem nenhum problema De der errado Então gente Foi isso que aconteceu comigo Gente Foi muito rápido Eu espero que eu tenha Te ajudado Talvez agora Ou talvez futuramente Quando o seu canal Tiver monetizado E gente E quanto que eu peguei De dinheiro gente Eu peguei quase Quatrocentos reais No dia O dólar nem tava Tão em alta Assim não Eu nem lembro Quanto que tava o dólar Mas eu peguei Quase quatrocentos reais Acho que foi Trezentos e oitenta E nove Alguma coisa assim Trezentos e noventa Mas Teve o desconto Do banco rendimento Então gente O banco rendimento Sim Eles tiram uma porcentagem Pra eles Quanto que o banco rendimento Tira Vinte dólares Né Então Se eu tiver Trezentos Trezentos Pra receber O banco vai tirar Vinte dólares Se eu tiver mil Pra receber O banco vai tirar Vinte dólares Se eu tiver Quinze mil Pra receber O banco vai tirar Vinte dólares Então gente Compensa tirar Vinte dólares Porque a taxa Do banco normal Que eles nos cobram É muito mais alta Do que vinte dólares Então super compensa Porque é um valor fixo Então independente do valor Ele sempre vai te cobrar Vinte dólares Já o banco não Eles tiram de vinte a trinta porcento Do que você receber Vinte e trinta porcento Por exemplo De quinhentos Vinte ou trinta porcento De mil Vinte ou trinta porcento De quinze mil Então você só vai perdendo Meu sonho A gente ganha quinze mil Mas eu não ganho isso Eu só peguei Esse valor Que eu falei Pra vocês mesmo E eu tenho mais Pra pegar Como eu disse pra vocês Eu não saquei tudo Então Eu deixei um pouquinho lá Agora já deve ter dado Cem dólares Que eu vou pegar Provavelmente Eu vou receber Só no mês que vem Porque apesar De eu já ter os cem dólares O YouTube não Não fez o pagamento Ainda pro banco rendimento Mas assim que eles fizer Eu acredito Que esse dinheiro Vai cair lá Na minha continha E eu conto pra vocês Dani O que você fez Com o seu dinheiro Dani Então gente Eu queria Arrumar o meu celular Só que gente Trezentos e noventa reais Aí tira vinte Tira vinte dólares Do banco rendimento Você já viu Que eu já não fiquei com muito Então eu paguei conta E na mesma semana Meu marido me reembolsou Tadinho Ele me reembolsou o dinheiro E a gente saiu Pra passear Tal Foi assim Muito lindo Muito romântico Assim foi muito gostoso Gente É tão gostoso Assim você ter o seu dinheirinho Ainda que pouquinho É muito bom Assim você saber Eu levei ele pra sair Eu levei ele pra comer Ai gente Foi muito legal Foi muito gostoso Pena que eu não gravei Né gente Mas enfim Não deu pra me gravar Gente Esses dias foi muito corrido Mas enfim Eu espero que eu tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E amanhã tem vídeo novo No canal E eu não tô falando Eu não tô só falando Tá Amanhã realmente Tem vídeo aqui no canal Pra compensar vocês Tá bom Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Que Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo